Olá amigos, se acompanha a TV Câmara de Itupã, sempre a serviço da população. Começa agora mais um programa Ponto de Vista com a presença dos vereadores da Câmara Municipal, convidados especiais. Hoje estamos recebendo o vereador Eduardo Akira Idamitsu com um convidado muito especial. Hoje nós estamos recebendo o sensei de judô, o nosso querido Raul de Melo Serra Misneto, ele que é delegado regional da 4ª Delegacia da Alta Paulista, vinculado à Federação Paulista de Judô, para falarmos sobre o judô, que é destaque na cidade de Itupã. Vamos falar um pouquinho também sobre importantes atletas que foram revelados aqui em nossa cidade. E no segundo bloco, sobre o 3º Encontro Interestadual de Judô, que está acontecendo essa semana na CERTE. Estivemos inclusive na abertura, vamos colocar matéria também no segundo bloco, desse evento que o vereador Eduardo esteve presente. Mas com certeza falando também da história, trajetória do nosso querido Raul de Melo Serra Misneto. Vereador, seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista, falando sobre essa importante modalidade esportiva que é o judô. Eu gostaria de agradecer ao Raul por estar vindo aqui e falar um pouquinho do judô, da história do judô na CERTE de Itupã e estar fomentando o esporte na nossa cidade, uma vez que o judô é celeiro de atletas do nosso município e do Brasil. Com certeza. Raul, seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara, convite do vereador Eduardo Idamitsu, falando sobre o judô, que é realmente uma das nossas preciosidades aqui em Itupã. A CERTE realiza um trabalho de excelência, um cuidado com os atletas, sempre capacitando, sempre se renovando. E apesar das dificuldades enfrentadas para levar os atletas nas competições, já falamos isso exaustivamente aqui na TV Câmara, mesmo assim com a união de todos, com o compromisso de todos os integrantes da CERTE, tem feito a diferença. Sim. Acolhido bons frutos, importantes conquistas em competições pelo país, mas vamos falar um pouquinho do início de tudo e também um pouco da sua trajetória, além desse importante evento que você também está colaborando, que é o Encontro Interestadual de Judô. Seja bem-vindo. Perfeito. Muito obrigado. Quero agradecer muito ao Eduardo pelo convite de estar presente aqui e podendo falar daquilo que a gente gosta demais, que é o judô, e que é, para o município de Itupã também, para a juventude, é uma excelente escolha para que se coloquem seus filhos para participar. Com certeza. Raul, vamos começar o programa contando um pouquinho da sua trajetória, no início de tudo, como que você conheceu o judô, o amor pelo judô. Eu comecei a fazer judô no Rio de Janeiro, porque eu sou natural de lá, com seis anos de idade, na academia do professor Almir Ribeiro, e fui até faixa verde, mais ou menos com 13, 14 anos. Aí dei uma parada no judô, aquele negócio todo, e me comecei a dedicar, porque na minha família o pessoal todo era voltado ao basquete por causa do meu tio, José Maciel Senra, que foi campeão mundial, foi aquela coisa toda, e meu avô sempre fazia uma certa cobrança de que a gente deveria também praticar o mesmo esporte que o Zezinho, aquela coisa aliada toda. E eu fui, e participei de equipes do Tijuca Tênis Clube, mas eu sempre fui muito focado nessa parte esportiva, eu procuro me dedicar demais. E isso, infelizmente, eu com 18 ou 19 anos, eu não aguentava mais escutar uma bola de basquete quicando. Porque a gente fazia parte da categoria do juvenil, jogava no júnior, e fazia parte do banco, lá no Rio de Janeiro, era da primeira divisão. Então a gente, a vida, praticamente só era basquete. E você com 18 anos no Rio de Janeiro e tudo, era uma cobrança, você queria sair, às vezes não podia, porque tinha jogo, ou você tinha compromisso com treinamento, com a equipe A e a equipe B, aí enjoou, parei. E nessa época eu já tinha, estava fazendo vestibular, entrei para a Universidade de Gamma Filho, que na época era o top do esporte lá no Rio de Janeiro, era uma universidade que tinha várias áreas de carreiras, mas eles davam uma preferência maior para atletas que fossem participar do quadro da universidade. E comecei a praticar, a estudar economia, lá na Universidade de Gamma Filho, fiz parte da equipe de basquete lá da Universidade, mas eu fui me desligando, até o ponto que comecei a ver o judô, que era praticado lá na Universidade, que tinha um alto nível, porque esse treinamento nosso, era feito de preparação física, era feito em conjunto com a rapaziada que fazia o judô, aquele negócio todo. E eu comecei a me interessar, aquela coisa olhada toda, até que cheguei ao ponto, fiz até me formar e tudo, fui para o Espírito Santo, trabalhar no Espírito Santo, voltei para o Rio de Janeiro novamente, isso em 1981. E resolvi vir para Tupã, recebi um convite do meu avô aqui, que nós temos fazenda aqui, a Fazenda Luar, e ele me convidou para que viesse ajudar na administração. E eu me transferi para Tupã, e de imediato me filiei a CERT, para praticar o judô, que era até com o professor Tosuk Sugi, que foi o professor do professor, o estiro Macaqueba, na época o professor Teru era novinho, magrinho, bonitinho, cabelo preto, tinha um cabelão preto, aquela coisa toda. E nós fizemos parte dessa equipe toda aí, só que infelizmente em 82, o professor Tosuk Sugi veio a falecer num acidente aqui perto de Universo, e o judô aqui, que era até no caicã, aqui na parte de baixo, começou a ficar meio perdido, não tinha assim uma direção, aquele negócio todo. Eu peguei e fui treinar embaixo, lá com o professor Itiro Macaqueba, e fiquei lá durante 29 anos, até 2010, não, 2011, quando eu saí de lá, me desliguei e voltei para Tupã, comecei a fazer um trabalho aqui no COC, junto com o Eduardo Marandola, e o Guilherme Trócoli, que surtiu um efeito muito bom, mas a gente já tinha, o pessoal já formado da CERTE, e eu achava até meio estranho, da gente Tupã, ter que ter duas, ou três, ou quatro academias, sendo que poderia se agregar uma, numa só, e ser muito forte, porque o ditado já fala, a união faz a força. Então, já que nós estamos num lugar em que se tem um potencial muito grande, que se pode ter atletas de ponta, como se tem, os formados aí, em tudo, que nós vamos falar, e eu falei, não, mas eu peguei, a escola não estava dando muito certo, e agora a gente está fazendo um trabalho lá na CERTE. Eu estou como delegado regional, fui convidado a ser delegado em 1994, maio de 1994, e hoje eu sou um dos mais antigos, à frente do quadro diretor da Federação Paulista de Judô. Importante que você participou do início, da transformação na questão do judô na CERTE, como você falou, estava meio perdido naquele momento, mas depois a coisa começou a engrenar, e foi se aprimorando, e hoje a gente sabe que a CERTE é uma potência no que diz respeito ao judô. Sim, claro, claro, claro. Temos que enaltecer o trabalho feito à frente pelo professor Auro, que faz um da frente da diretoria do judô, porque a CERTE são departamentos, né? Sim. Então, o departamento de judô, nós temos que parabenizar, pessoal muito idôneo, muito coerente, e faz um trabalho excelente. Agora, Raul, vamos falar um pouquinho também sobre esses atletas que foram revelados aí em nossa região. A gente tem Thiago Camilo, Alana Maldonado, ambos medalhistas, Denilson Lourenço, Denilson, grande Denilson. Vamos falar um pouquinho sobre eles, você acompanhou com certeza boa parte. Sim, acompanhei a trajetória deles todos, tanto é que pelo fato, pelo tempo que eu estou como delegado, 24 anos, eu praticamente peguei esse pessoal aí mais ou menos quase que de fralda, né? Não é? Porque eu vi esse pessoal crescer, e crescendo dentro das classes do Mirim, na época, porque hoje mudou, agora é sub-9, sub-11, mas na época era Mirim, infantil, pré-juvenil, aquela coisa, então eu vi essa trajetória toda, toda. E o que você poderia destacar dessa trajetória de algum deles? Você pode até citar alguns exemplos. Olha, o importante, o importante, lógico que um sempre vai se destacar mais, mas o importante foi o trabalho de base, que foi feito para que houvesse tantos, porque não foi um só que apareceu, apareceram vários, e eu acho que nós temos que estar dando uma continuidade a esse trabalho, que é muito importante. Porque a partir do momento que, como você disse, surgiram vários, o compromisso também aumenta, né? A gente sabe que hoje, com o advento, com esse compromisso, com essa qualidade nesse departamento da CERT, a gente tem colhido frutos, medalhas, troféus, a gente tem visto aí que, quando se fala de judô, no país inteiro, Tupã, que é sempre citado nesse sentido, e uma questão também que você acompanhou foi, são as dificuldades, os obstáculos aí, por exemplo, você está aqui, já cansei de fazer programa aqui na TV, onde, para conseguir um ônibus, conseguir subsídios para poder levar os atletas, é complicado. Fala um pouquinho sobre essas questões. Eu, inclusive, nós bolamos um projeto de apoio a se montar, porque, veja bem, eu achava um absurdo, Tupã, ou Bastos, que eu fiquei o meu maior tempo como judoca, fui como atleta, professor e dirigente da Associação de Judô de Bastos, hoje eu estou mudando e atuando dentro de Tupã, mas, falta, é impressionante a luta que se tem para se ter esse apoio é difícil, muito difícil. E é complicado, né, vereador, a gente sabe que há campanhas, existem, a preocupação do poder público, a Câmara também, na medida do possível, olhando com bons olhos e tentando ajudar, mas, essas dificuldades existem, não tem como. Como todos os esportes, a maioria dos empresários não vê um investimento no esporte, mas, acho que, vale ressaltar, às vezes, os atletas não tevem um reconhecimento a nível estadual ou mundial, mas, aquele aprendizado que ele aprendeu ali no judô, ele vai levar para a vida dele, que, ao respeito aos mais idosos, ali, vai ser, realmente, um cidadão de bem, porque os princípios do judô estão levando, realmente, aos jovens, aqueles que estão ali ligados no esporte, na sua vida profissional, depois, no futuro, eles ali, vai engrandecer muito a pessoa, então, são os valores, o caráter da formação dos jovens, eu acho que isso aí não tem dinheiro que pague, tanto do sensei e de todos que estão ali para ensinar, hoje, que falta na nossa, na humanidade, o respeito das pessoas. Porque, infelizmente, o judô, em si, é uma modalidade em que se tem que estar em trânsito, constantemente, tanto a nível de aprendizado técnico, como a nível competitivo, você tem que viajar demais, o custo do material para treinamento é caro, e você, para ter um judogi, você não pode comprar um judogi ou kimono, falando português mais claro, para que se entendam, é muito barato, porque ele vai durar muito pouco, dependendo da quantidade de treinamentos que esse atleta faz. Então, o atleta, quando ele começa a despontar, ele tem que ter um material um pouco mais sofisticado, e tem viagens, tem estadia, e hoje em dia, para o pai poder aguentar isso tudo, fica difícil. Nós, durante o mês, nós temos, se esse mês tem quatro finais de semana, às vezes, entra num quinto, os cinco finais de semana estão em competição, ou tem treinamento, ou tem esse atleta, ele tem que estar se locomovendo. E se o pai não tem condições financeiras para estar bancando, o atleta vai começando a se desestimular e abandona, como vários, vários que tinham um potencial imenso, abandonaram por falta de ter um apoio, porque, independente da situação financeira desse atleta, se ele tivesse um apoio por trás, não é se gastar uma fortuna, nem nada. mas isso é um investimentozinho de base do próprio empresariado, da própria, no caso, da gestão do município em estar interessado, em estar custeando uma parte desse movimento, já ajuda bastante, a gente tem que agradecer e sempre, e muito, na ajuda de transporte, essas coisas, mas falta sempre um pouquinho mais, não é que a gente está aqui cobrando, nem chorando, nada, não, mas sempre falta. sempre falta. só lembrando, em todas as competições que você vai participar, você tem que pagar a taxa de inscrição. Sim. Então, tem sempre um custo. Tudo, 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 infelizmente, vereador, tem custo. Tem um custo. isso acaba onerando. onerando e... E as distâncias no Estado são longas, porque a maioria dos eventos, geralmente, são feitas na capital. A gente, hoje, inclusive, está voltando a fazer um trabalho na parte diretora dentro da federação, de trazer esses campeonatos de fase final dos paulistas para o interior, como eram antigamente. porque houve um... Eles retrocederam e começaram a levar tudo para a capital. Nem para a capital, que as competições, a maioria, são em São Bernardo do Campo ou em Mauá, porque tem ginásios com capacidade para estar recebendo o grande volume de atletas para esses eventos. Agora, no interior, nós temos também grandes praças aí que podem receber isso e diminui também um pouco o negócio do custo da viagem, né? Com certeza. Bom, nós chegamos ao final do primeiro bloco, o programa Ponto de Vista. recebendo o sensei de judô, o Raul de Melo Serra Bisneto, ele que é delegado regional da 4ª Delegacia da Alta Paulista vinculada à Federação Paulista de Judô e também o vereador Eduardo Idamitsu falando sobre o cenário, o judô nosso aqui da Cidade do Pão, o trabalho que a Sete realiza, nossos atletas que foram revelados e no segundo bloco vamos falar sobre o 3º Encontro Interestadual de Judô que está acontecendo nessa semana na Certe com a presença de importantes nomes do judô e o apoio também da Câmara. Vamos exibir, inclusive, no segundo bloco uma reportagem que nós fizemos na Certe durante essa semana e também falar da importância de Tupan sediar esse encontro. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco, o programa Pontos de Vista aqui pela TV Câmara de Tupan a serviço da população. Música 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 Música